Durante a Semana Santa, durante a Paixão, o Alagoas Arte e Cultura colocou o pé na estrada e veio para cá, para Marachal Deodoro, mais especificamente para o Museu de Arte Sacra, para a Casa dos Santos. Viemos aqui conversar um pouco sobre a história dos santos, conversar um pouco sobre essa relíquia que temos aqui em Alagoas. E, para fazer isso, a gente vai contar com o auxílio luxuoso do nosso querido Messias de Lima. Messias que está aqui há quanto tempo, Messias? Você me falava que desde que o museu inaugurou. Conta a sua história aqui com o museu, como foi, como é. É, desde 1984, que foi a data da inauguração, que eu trabalho aqui, no caso, desde a fundação. Então, você é um dos fundadores do museu. Um dos fundadores do Museu de Arte Sacra. E o seu sentimento, a sua relação com o museu, o que é que você sente por dentro, como é que você se sente estando aqui, convivendo com essas relíquias tão importantes para Alagoas? Para quem trabalhou, como eu, aqui, um dos fundadores, é muito gratificante você trabalhar junto num local muito bonito, muito tranquilo. É uma gratificação muito grande. Esses santos, eles trazem uma emoção também, as expressões deles. Isso, de alguma forma, afeta, você se sente tocado também? Porque o visitante, eu que andei aqui com você, a gente deu uma andada, uma olhada no museu todo, a gente se sente afetado, tocado por essa emoção, os olhares, aquelas coisas. Isso toca a alma da pessoa. Com você também é assim? Com certeza. Porque, às vezes, a pessoa trabalhando nem se apercebe disso, mas você consegue sentir isso? Claro, claro. Não só eu, como também, como você acabou de falar, também nós temos todo o relato dos turistas, dos visitantes que também passaram por aqui, sempre falam a mesma coisa. Não só pelas imagens, também pelo local, esse local muito tranquilo, não é? Onde já passaram todos os franciscanos, muitos franciscanos onde já moraram. Então, tudo isso eles sentem. Anacias, a propósito dos franciscanos que você falou, Isso aqui a gente vê hoje uma construção de alvenaria, umas paredes largas, né? Umas janelas pequenas, como é costume dos franciscanos, da clausura, né? De você ter pouca visão para o mundo exterior, né? Você vê pouco para o mundo exterior. Eu só olho aqui, só vejo o pomar, o pátio. Mas não era assim quando eles chegaram, né? Eles chegaram aqui por volta de que ano? Como é que foi a chegada dos franciscanos aqui? Conta para a gente. Bom, na verdade, toda a história, ela teve início em 1635, com a chegada deles. Mas, na época, eles só conseguiram fazer mesmo aqui uma cabana de palhas e ramagens. Então, só 25 anos depois que eles deram início a construção de alvenaria, colocando as primeiras pedras do Alicés. Uma construção que durou 133 anos para ser concluída. Nossa, 133. Também cada parede dessas, vai concluir um negócio deles. E até mesmo uma mão de obra, que era difícil, né? Eles tinham que trazer de outras regiões através da lagoa. É verdade, não tinha pista, né? Não, não tinha pista. Não tinha ponto de valstruagir, como a gente diz, né? Exatamente, tinha que vir através de barcos, né? É verdade. E aí, funcionou o convento de 1793, foi a 1821. 1821 como convento. Como convento. Como convento. E depois do convento, aí veio o quartel. Aqui já foi um quartel. Foi um quartel. A parte térrea do claustro funcionou como quartel. Ah, muito bem. E aí, depois veio o orfanato, seminário e colégio interno. E em 1975, deram início à restauração. Isso. A gente está falando um pouco aqui da história do prédio, né? Isso. A história da casa, da casa que virou a casa dos santos, né? As casas têm suas histórias, né? Têm alma, né? Toda casa tem sua alma, sua história, conta uma história. Mas vamos falar, então, do museu. Desde quando ele passou a ser museu? Desde 1984. Museu de Arte Sacra, junto com o acervo do bispo do... 1900? 1984. Junto com... Então, junto às imagens das igrejas daqui da cidade, junto com a peça do museu do bispo do... O antigo museu do bispo Dom Ranufo. Aí eu estava olhando ali que o Dom Ranufo foi quem... Isso. E quem toma conta hoje do museu, desde essa época, é a Arquidiocese. Arquidiocese. Junto com a Sociedade... Bom Conselho. Bom Conselho, que é dirigida pelo nosso Francisco. Francisco. Um abraço, Francisco. Obrigado por essa sessão aqui do espaço para a gente contar essa história. Bom, quantas imagens a gente tem aqui? Quantas imagens se pode observar aqui nesse museu hoje, hoje em dia? Na verdade, o todo o museu é forrado de aproximadamente 300 peças. Sendo que das 300, 52 são imagens. E dessas 52, apenas duas é trabalhada em terracota policromada. Ou seja, barro. E todas as outras são madeira. A maioria delas do século XVIII. Século XVIII, mas eu vi ali... Tem uma do século XVII. É uma imagem em terracota, que é o São Francisco, e a Nossa Senhora do O, em madeira. São as duas mais antigas. A maior parte do acervo, então, é madeira. Madeira. Existe registro de quem são esses artesãos, esses santeiros? Não. Não. Nenhum registro. Nenhuma dessas obras é assinada. Não, é porque na época eles não se preocupavam em assinar como... Em divulgar o nome. Em divulgar o nome. Eram encomendas, na realidade. Então, nós já temos. Sabemos que algumas pelas características são de autores pernambucanos. Mais nenhuma identificação. Quais, assim, tem santos maiores? A gente dá para observar, durante a nossa visita, a gente viu santos grandes. A gente está por aqui com um santo de porte-médio, que é aqui nos abençoando, Nossa Senhora do Rosário. Que tem o menino Jesus. Isso. E você falou que as nossas senhoras têm uma... Interessante. Eu nunca tinha me apercebido também, eu não sou católico, não tenho religião. Sou um espiritualista, mas não tenho uma religião, não professo uma religião. Então, eu não sabia desse detalhe que você me falou, que as Nossa Senhora se diferenciam por pequenos detalhes. A Nossa Senhora do Rosário, que a gente está vendo aqui, ela traz o menino Jesus. Diga lá. E? O menino Jesus e ela traz também essas quatro cabeças de anjos, né? Então, é isso que diferencia, porque a Nossa Senhora da Conceição, que é muito falado, só que a Nossa Senhora da Conceição, ela tem as mãos postas, certo? E uma meia-lua com três cabeças de anjos. E assim vai mudando, vai mudando. Santa Bárbara, tem um cálice na mão, um cálice, um cálice, eu falei como o popular fala, um cálice na mão. É, como Santa Clara tem um báculo. Santa Luzia. Santa Luzia, os olhos. Então, isso tudo vai... Esses santos têm características que, ao longo do tempo, vão se reproduzindo. Quem faz um santo tem que observar, um santeiro tem que observar esses detalhes. A gente observou aqui que partes são santos grandes, santos em madeira, e tem também os crucifixos. Alguns crucifixos, que eu vi ali, do século XVIII, século XIX. Exatamente, isso. Esses também são crucifixos vindos de igreja. Exatamente. Não só as imagens, como também crucifixos. Algumas peças que hoje nós não podemos ver, porque elas não se encontram por enquanto, só quando o museu for reinaugurado, que é, no caso, o rosário, os brincos, anéis. Tudo faz parte também da arte sacra. A propósito da reinauguração no museu, o nosso querido Carlito Lima, secretário de Cultura aqui de Marechal Deodoro, nos coloca que o museu será reaberto ao público agora em julho, e que aqui vão ter concertos no pátio do museu, músicas sacras e tal. Então, vai ser muito legal. Então, a gente está fazendo esse, mostrando um pouco, para já dar um gostinho, para que você fique com água na boca, e assim que o museu seja reinaugurado agora em julho, a gente possa vir conferir essa relíquia. Eu notei ali também, numa das salas que a gente passou, só cabeças de Santos, várias cabeças. Era uma prática também fazer, naquela sala da frente, só cabeças, várias cabeças. Cabeças de Jesus, cabeças de São Francisco. Então, era encomendado dessa forma, só a parte de cima, só a cabeça? Não. Ou elas foram decepadas, como dizem nós, tiradas do corpo, ou vinha só a cabeça? Ou eram estudos para fazer o Santos, eles começaram a romper? Como era isso? Não, as cabeças, eles são das imagens da técnica roca. A técnica roca é conhecida também como o Santos de Vestir. Aquelas imagens que é feita só pela metade, né? Da parte da cintura para cima e da cintura para baixo, eles fazem uma armação de madeira e põem aquela roupa para esconder tudo aquilo. Os Santos de Roca. Os Santos de Roca. Isso é uma coisa que a gente viu naquela sala, mas eu estou falando daquela outra ali onde... Sim, diga lá. E aí eles também fazem um corpo, só o corpo separado, sem a cabeça. Então, de acordo, para se tornar mais prático, de acordo com a procissão do santo, eles só trocam a cabeça e as vestes. Ah, você veja, né? Então, a procissão é de São Francisco. Põe o hábito franciscano e a cabeça está pronta, a imagem. Mas eu vi aqui também, além, você já falou que tem objetos, utensílios que a gente ainda não pode ver, que estão guardados, por segurança até, porque são coisas pequenas, têm que ser bem acondicionadas. Mas o que eu vi aqui também são mobiliários, mobiliários muito bonitos, oratórios. Conta para a gente, tem várias peças assim, não é? Tem. Mesas, oratórios, todas essas bem antigas. Bem antigas, século XVIII, século XIX, como oratórios, cômoda, até mesmo um arcais, que é onde eram guardados os paramentos dos bispos. Um nicho de altar. Um nicho de altar, então tudo isso, as partes. Mesas, não é? São tudo relíquias. Quer dizer que tudo aqui é relíquia, tudo aqui é história, né? Tudo isso conta a história dos santos, a história da religião católica, a história dos franciscanos, não é? É um pouco dessa história que você vive já há quantos anos? Você disse desde 84? Desde 84. Então, bate lá há quantos anos, meu Deus? Eu sou vindo em conta aqui, não é? Mas você aí vai fazendo a conta, de 84. Não, mas passamos, eu particularmente passei aqui 23 anos. 23? É, porque agora já são, vai fazer sete, que se encontra fechado, né? Aí dá 30 anos de... Nesse período todo, passou por quantas reformas aqui, nesse período? No período que você está? No período que eu estou só, essa é a primeira reforma. A primeira. É. Aí como é que se dão essas reformas? Vêm restauradores para cuidar dos santos, reforma é do prédio. Sim. Como é que é a reforma? A reforma, ela é feita pelo IPHAN, o patrimônio histórico. Então, vem restauradores. Nosso Mário Aluísio, né? Mário Aluísio está sempre... Um abraço, Mário Aluísio. Então, vem sempre... Sempre cuidando do patrimônio. Nosso Mário ali, ó, firme. Então, ele traz sempre restauradores de Pernambuco, de Salvador. Você tem curiosidade, você observa essa restauração como uma... É, porque a gente sempre acompanha, né? Fica curioso, né? Fica curioso. É um trabalho muito minucioso. Muito, muito. Muito, muito que... Eles usam o que, não? Eles usam tintas? Usam tintas, aquelas massas onde vão preenchendo todos aqueles buracos que o cupim deixou, né? Porque tudo é madeira, né? Tudo é madeira, né? E deve ter um tratamento também para evitar do cupim. Primeiro vem o tratamento, para depois vir o trabalho de restauração. E esses restauradores são normalmente de fora daqui de Alagoas? Ou já temos aqui em Alagoas restauradores? Não, eu acredito que ainda não. Os restauradores que eu já vi passar por aqui, eles são, como eu falei, Pernambuco, Salvador. Agora, os funcionários, sim, né? Que eles... Mas a nossa querida Adriana Guimarães, que também é do patrimônio histórico, ela me fala que já estão se formando aqui, formando vários restauradores, né? É um trabalho muito importante esse da restauração. Então, a gente já falou dos santos de roca, já falou dos santos de madeira, dos santos de terracota. Qual o santo, assim, na sua preferência, assim, que você diz, esse é o meu preferido, aquele que você diz, esse... Poxa, eu acho esse tão bonito, acho esse que você... Para você, qual é o que você se emociona mais? Que trabalho? Porque eu me emociono com vários, sobretudo os olhares, né? Aquelas coisas que parece que estava olhando para você. Se você olha assim, se esse danado está olhando para mim, aí já fica aquele negócio que você sente aquele até conforto, né? Mas, para você, qual é a sua joia rara dentro disso tudo? Pelo trabalho, pelo tamanho da imagem, né? Então, e pelo trabalho, que é um trabalho muito minucioso, é a Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Então, é um trabalho que nós vamos conhecer daqui a pouco. Aí você olha para o trabalho, para a expressão e todos os detalhes, tudo aquilo. Mas você fala dos santos grandes, mas eu vi ali santos bem pequenininhos, bem minuciosos, né? A gente vai fazer esse passeio depois daqui, eu vou lhe convidar e você vai mostrar tudo por aí. Tintim por tintim, tudo isso que você está me dizendo aí, que é para eu ficar mais sabido, né? E para eu poder, para o nosso telespectador, telespectador que está assistindo a essa matéria tão importante, eu acho, para o registro, né? O registro das nossas relíquias, daquilo que a gente tem de cultura aqui. Ela gosta de muita cultura. E o Marechal é um berço disso. Porque eu estou observando que aqui a gente está no convento, mas isso aqui é um conjunto, na realidade. Existe o convento, que hoje é um museu, mas também tem a igreja que foi restaurada aí de lado, que é a igreja... Santa Maria e Madalena. Que fica colada. É, porque essa construção que eu citei de 133 anos é o convento anexo à igreja, né? Não só foi o convento, o convento anexo à igreja. Mas, na verdade, tudo isso aqui é um conjunto arquitetônico. Nós temos o convento, que é franciscano, a igreja, que a padroeira é Santa Maria e Madalena, e temos também a ordem terceira do convento, que é a igreja de São Benedito. Onde, na época, eles falavam que eram separadas as igrejas dos pretos e dos brancos. Mas isso tudo nesse conjunto aqui? Tudo nesse conjunto, exatamente. Aqui nós temos no convento, no antigo convento, igreja, e a outra igreja menor, que é a de São Benedito. De São Benedito. E a restauração agora foi feita no conjunto arquitetônico. Então, quando for aberto, a gente vai ter o turista, em julho, vai ter acesso a esse conjunto, né? Ele vai poder ver esse conjunto todo. No caso, a ordem terceira já está celebrando missas. Você me fala também que isso aqui serve também para que as igrejas venham aqui em datas específicas. E a cada festa de padroeira, agora, na Semana Santa, por exemplo, a gente não vai poder ver aqui os Passos da Paixão, que é fantástico. Em outra oportunidade, a gente consegue mostrar. Vamos ver se, inclusive, a gente captura isso aí em fotografia, se tiver. Mas, se não, a gente vai ficar devendo. Mas tem uma sala dedicada aos Passos da Paixão, que, nesse período do ano, são retiradas daqui pela Arquidiocese. Como é que é que se dá isso? É isso mesmo. Senhor morto, tudo que vai para a procissão. Cristo crucificado, Senhor morto, Cristo na Pedra Fria, Cristo na Coluna. São os Passos da Paixão que, nessa época, eles são levados para uma exposição, para fazer parte da Semana Santa. Da Semana Santa. E outras também, você falou, algumas santas em especial, coroas. Sim. Sim, no caso, a coroa da Padreira, na Senhora da Conceição, 8 de dezembro, que se encontra. Vem daqui. Ela sai daqui, ela se encontra no acervo. Então, dia 8, eles vêm buscar, que é para colocar na cabeça, para sair na cabeça da imagem. E também alguns santos. E alguns santos, sim. Santos, lanternas de procissão. Lanternas. Tudo isso aqui vocês têm. Báculo. Tudo isso aqui, a partir de julho, vai poder ser visto pelos visitantes. Além dos concertos que o nosso secretário Carleto Lima, aqui de Marachal Deodoro, disse que vão ter aqui no Pai, vai ser lindo. Olha, eu não vou perder o mundo. Eu adoro música sacra. A gente está fazendo esse programa aqui com você, mas no mesmo programa está com o coral. O coral do maestro Luciano Peixoto. A gente fez essa viagem aqui, começou com o coral, agora está conversando com você, depois vai voltar lá para o coral. Então, são músicas que elevam, independente da religião que a pessoa tenha, independente do credo que ele tenha, mas essa música eleva a pessoa. A música é uma coisa que torna você mais perto de Deus, como diz a história. A arte coloca você, a arte é divina, como a gente costuma falar. Me chamou a atenção também que, eu não sei se é uma santa, mas eu vi, depois pode você me mostrar, uma pastora, uma divina pastora. Isso não é uma santa, é um personagem. Ela não é bem uma santa, é um personagem, não é isso? É, isso aí é como se fosse um, nós chamamos, um quadro de presépio, que é colocado no final de ano. E ela é muito bonita, muito elegante, com chapéus, carneirinhos, uma coisa interessante. Isso é em madeira também. Tudo em madeira, tudo entalhado em madeira. E é do século XVIII. Bom, Messias, eu queria lhe agradecer essa sua presteza, que sabe de tudo. O Carlitos disse, olha, procura o Messias lá, que ninguém em Marechal Deodoro e ninguém em Alagoas conhece mais do Museu de Arte Sacra do que o nosso Messias aqui, que há tanto tempo, na sua simplicidade, no seu trabalho diário, cuidando disso tudo aqui. Quero lhe parabenizar por essa presteza e por essas informações tão importantes para a gente e lhe convidar agora para você ir me mostrar isso tudo aí. A gente dá um passeio e você me mostrar, tintim por tintim, tudo. Quero ver tudinho, tá bom? A gente vai fazer esse passeio aqui agora com o Messias e depois a gente volta, depois desse passeio, a gente vai voltar com o coral do Maestro Luciano. Música A gente vai fazer esse passeio aqui agora com o Messias e depois a gente vai fazer esse passeio aqui agora com o Messias e depois a gente vai fazer esse passeio aqui. A gente vai fazer esse passeio aqui agora com o Messias e depois a gente vai fazer esse passeio aqui.